Uma excelente tarde para você que acompanha a nossa programação, quem estava aí com o Datena, olha, vamos de chimarrão com informação, com participação, você é o nosso convidado especial, é segunda-feira, muita notícia de relevância, você vai acompanhar aqui setor de segurança pública, cidadania e claro, você é sempre o nosso convidado especial. Obrigado por abrir a sua casa, por abrir a sua empresa, quem está trabalhando, muita gente hoje está de boa, emendando o feriadão aí, o feriado é amanhã, mas tem gente que já está na boa hoje, mas nós estamos aqui para garantir informação de qualidade para você, inclusive, permaneça atento com a gente, seja no Sinal da TV Tarobá, seja através das nossas redes sociais, inclusive, quero fazer o primeiro contato com o Júnior Rocha, prepara o Júnior Rocha aqui na tela para mim, por gentileza, que vamos começar o nosso programa de um jeito diferente. Começamos falando, trazendo as informações, o que é destaque no nosso programa de hoje, Júnior, uma excelente tarde para você, bom começo de semana e quais são os destaques? Boa tarde, João, boa tarde principalmente a você de casa, excelente segunda-feira a todos, excelente semana a todos, segundo ou então, justamente como você disse, já muitas pessoas estão em casa, tiveram folga hoje, mas na verdade o feriado mesmo, quem vai boa parte mesmo estará de folga é amanhã, terça-feira, e hoje aqui a gente não parou na fronteira, viu, muito trabalho e muitas situações, inclusive, tem aí apreensões do BPFROM, tanto de cigarros contrabandeados, como também, é claro, tirando armas de circulação, tem também, é claro, uma plantação de maconha que foi, ó, cortada, acabada, cortaram na raiz essa plantação de maconha, o grupo ROCAM em ação, e tem também, é claro, alguns acidentes que ocorreram aqui no estado do Paraná, uma situação muito curiosa, inclusive, que ocorreu próximo ao município de Londrina, em uma rodovia. Todos os detalhes dessas situações e muito mais, hoje no nosso Brasil Urgente Regional. Fique conosco, Jean, volto contigo. Obrigado, Júnior Rocha, e depois dos destaques do Júnior, nós começamos essa edição falando sobre o desrespeito registrado no fim de semana em Cascavel. Olha, eu sei que você, que mora na cidade de Cascavel, deve estar pensando, mas acontece todo fim de semana, porém, dessa vez, a situação surpreendeu todo mundo. Os flagrantes que você vai ver a seguir, eles foram feitos na rua Paraná. Olha, cenas, cenas de crimes de trânsito, imprudências foram registradas, muita bebida alcoólica, brigas, confusões, tudo isso marcou o fim de semana em Cascavel. Uma balbúrdia instalada ali, chegaram até a subir na ambulância do socorro. Olha, uma situação bastante complicada, gente a cavalo no meio da baderna toda. E o Rogério Antunes, ele tem uma reportagem que vai trazer agora pra você todos os detalhes do que aconteceu, e a gente vai atualizando com o posicionamento das autoridades também de Cascavel. Põe na tela. Uma balada a céu aberto com baderna em dose extra. Nos vídeos, aglomeração gigante. Teve gente em cima dos carros e até pendurados na ambulância que passava pela Paraná. É que brigas e até crimes foram registrados pela polícia militar. Alguns circularam pelo local a cavalo e de capacete. O pessoal também acelerou tanto carros e motos que o barulho foi ouvido de longe. No dia seguinte, o prefeito esteve no local e mostrou a situação da rua, muito lixo acumulado. Olha como é que tá isso aqui, ó. Ó, chinelo. Olha só. Olha como é que tá isso aqui de garrafa e copo, gente. Olha. Aí vai embora. Na rua toda, assim, ó. Na rua toda. Já no domingo à noite, a cena mudou. Guardas municipais no local e a situação mais tranquila. Olha, é uma situação realmente lamentável. Olha, quem passou por ali se surpreendeu. Eu digo o seguinte, é falta de respeito. É falta de vergonha na cara de quem passa a fazer esse tipo de situação. Pelo amor de Deus. É uma área central. Existem pessoas que moram nos prédios próximos. Cadê a paz? Cadê a tranquilidade? E olha só, teve gente que teve o topete de dizer, mas cadê a polícia? Gente, se a polícia entrar ali, é só metendo o pé na porta. É porrada pra todo lado. Ou será que a polícia iria chegar ali pedindo com licença pra quem estava brigando? Gente, situações bastante delicadas. Você viu aí, são cenas que realmente impressionam. E justamente por essa razão, o prefeito de Cascavel, ele falou ao grupo Tarobá, explicando que a fiscalização foi intensificada. E também, que para tentar acabar com essa verdadeira bagunça, a administração pública pretende criar no local uma vila gastronômica. Como que isso vai funcionar? Veja agora de que forma que o prefeito explica tudo isso. Essa preocupação da Paraná já tinha em 2019. Nós chegamos a criar uma comissão com os proprietários de bares, restaurantes similares, junto com o IPC. Esboçamos um projeto. Aí veio a pandemia em 2020 e isso diminuiu, porque os bares, devido aos decretos, diminuíram a população ali e tal. E agora voltou muito forte. Só que o que aconteceu sábado, extrapolou qualquer previsão. Foi algo terrível, não só no número de pessoas, mas o comportamento. Nós tivemos cenas horríveis de gente em cima dos carros, gente com arma na mão, quebrando garrafa, fazendo aquele giro com o carro, que é patinando, que eles falam, acelerando e pisando na embreagem. Graças a Deus que não houve uma tragédia, porque se perde o controle, vai para cima da calçada. Então, na data de sábado à noite aconteceu isso e no domingo nós conseguimos mobilizar a força de segurança e fizemos uma operação, foi bem mais tranquilo. Estaremos hoje e amanhã lá também. Mas já na quinta-feira vamos voltar a discutir a possibilidade de criar ali o nosso espaço gastronômico, que é Vila Gastronômico, nós estamos chamando, com regras, talvez com iluminação rebaixada, um pouco mais de calçada e normas efetivas de coibir aquela grande população que vai ali e que consome bebida alcoólica. Não daqueles bares ali, eles levam para lá e para ainda piorar, tinha vários carros vendendo bebida no porta-mala, isso é muito perigoso. Extremamente perigoso, né, prefeito? Obrigado também por essa disposição de falar com o Grupo Tarobá. E olha só, o prefeito falou em arma, meu Deus, tinha gente armada? Sim, tinha gente armada. Já, já nós vamos mostrar, espera um pouquinho aí. Antes, vamos ouvir qual que vai ser o posicionamento da Transitar. A Transitar é a autarquia que regula o trânsito em Cascavel e o bicho vai pegar hoje, amanhã também. Pode estar certo disso e eu assino embaixo porque, gente, é inadmissível o que estava acontecendo. Antes de continuar o nosso comentário, vejo o que a Simone tem a dizer a respeito do trabalho ou das ações que serão realizadas durante esse carnaval. Das abordagens que nós fizemos nesse último final de semana, foram 30 embriagados, entre sábado e domingo foram 30 embriagados. E 67% destes foram conduzidos à 15ª por crime de trânsito. Isso significa que eles ultrapassaram o limite da medida administrativa, ou seja, o consumo está muito elevado. Então, não é só o risco para os demais usuários da via pública, mas também eles se colocam em risco. Nós devemos continuar esse tipo de operação, operação lei seca, como nós temos chamado. Nós só abordamos aqueles que nós identificamos o teor etílico na abordagem inicial, estamos abordando, fazendo esse tipo de abordagem. Esse tipo de operação deve se tornar mais comum, rotineira, principalmente nos finais de semana e próximo aos locais onde tem maior movimentação, principalmente de jovens, que é o maior índice que nós temos hoje de óbitos e acidentes graves na via pública. São situações bastante complicadas ali, mas me faz lembrar, em outros momentos, não é um problema de agora isso, hein? Por alguns anos eu trabalhei durante as madrugadas no jornalismo policial, em duas situações, neste mesmo ambiente, nessa mesma esquina, por mais que fossem outras casas noturnas ou outros nomes de alguns estabelecimentos, em uma situação ocorreu um capotamento, exatamente nesse cruzamento, quando em determinado momento eu estava trabalhando, produzindo imagens como repórter cinematográfico, olha, só por Deus, eu percebi um vulto na minha direção e dei um passo para o lado. Estourou uma garrafa no meu pé, alguém tentou me agredir com uma garrafada. Em outro momento, se há te atendendo uma situação ali, eu de costas para determinado grupo e recebi, não sei se eu posso chamar de agressão, mas jogaram todo um balde de gelo, é pesado. Sim, aconteceu isso comigo nesse exato momento, alguns anos atrás. E aí, como resolver essa situação? Olha, desculpa, desculpa se você pensa o contrário. Eu acredito que numa situação como essa, a polícia deveria, sim, descer o sarrafo, desculpa. Pai, mãe, seus filhos estão aonde no fim de semana? Ali estava cheio de adolescentes, aquela verdadeira loucura. E aí, vamos defender isso até quando? É inadmissível, é no centro da cidade e não é só em Cascavel, não. Acontece aqui em Foz do Iguaçu também. Por muito tempo, ali na Baixada do Boici, aconteceu algo muito parecido com isso. Fechavam, inclusive, o acesso da Avenida das Cataratas. E aí, desculpa se você pensa o contrário. Eu acho que é sarrafo. Aí resolve o problema. Eu sei que a polícia não vai se posicionar dessa forma, até porque nem pode. Eu estou falando nesse momento enquanto cidadão. É inadmissível o que aconteceu ali dessa vez. Foi pior do que todas que eu já presenciei. Brigas, faca, porrada para todo lado. Inclusive, em determinado momento, alguns dos babacas que ali estavam, eles chegaram a se pendurar na ambulância. Imagina, teve uma situação, olha, a ambulância passando no fundo com gente pendurada. E aí, SAMU precisou recuar, tentou passar por ali também e não teve como. E aí, se alguém está morrendo esperando a ambulância, até a ambulância voltar e dar a volta. Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E o prefeito falava antes, tem a próxima imagem aí, Edu, por gentileza? Ele falava de um cara armado. A gente tem essa imagem e eu quero que você veja. Olha o perigo. O perigo de alguém armado em meio a essa multidão. Olha ali, é uma arma na mão. Infelizmente, a gente precisa borrar a imagem para proteger, para proteger a imagem desse inconsequente. Não dá para mostrar. Eu gostaria de mostrar aqui, mas eu não posso. Então, você presta atenção onde estão os seus filhos, porque ele pode estar próximo de um maluco desse armado, que por, sei lá, descuido, dispare, ou envolvido em uma das brigas, teve gente esfaqueada ali. Teve muita porrada para todo lado. E aí, é uma diversão saudável? Ah, não é não. Não é não. Você me desculpe. Mas isso, de saudável, não tem nada. E é por isso que a gente quer que se resolva. Esperamos que essa vila gastronômica resolva essa situação, mas é pouco provável que vai resolver 100%. Acontece muito, principalmente em Cascavel, a existência dos chamados bobódromos. Os bobódromos são locais onde muita gente se encontra para fazer algazarra, cavalo de pau, bagunça, sujeira. E aí? A polícia começa a fiscalizar em determinados locais. E aí, esse povo muda de lugar. Já passou por diversos pontos, principalmente na Avenida Brasil. Agora voltou a ser nesse cruzamento, que alguns anos atrás já era, né? Então vai mudando de lugar. Desculpa, mas precisamos de medidas drásticas e urgentes. E que bom que vai acabar com essa bagunça, porque oficialmente não tem carnaval. No Paraná não tem. Então não tem que estar fazendo zoeira na rua também. Vão para casa dormir, porque realmente, quem mora ali perto, quem mora ali perto acaba ficando desesperado, porque não consegue nem chegar em casa. Nos prédios, acesso a garagens, tem hotel próximo dali. Pelo amor de Deus, né? Vem para mim aqui. Ó, eu estou revoltado. Quando eu recebi essas imagens, e quando me contaram que tinha meia dúzia de babaca pendurado em uma ambulância, isso não é possível, cara. Não é possível. Mas sim, foi o que aconteceu. Lamentável, mais uma vez eu digo, lamentável o que foi registrado em Cascavel durante esse fim de semana. Gente, agora, faltando cinco minutos para as seis. Vamos tirar esse clima pesado do ar? Pode ser? Dá aquela respirada. Aliás, eu ia mostrar uma foto agora, não vou. Vou mostrar depois do intervalo, até porque a gente precisa dar uma respirada de fato, tomar um golinho d'água. Eu vou para um rápido intervalo. Já, já eu volto, trazendo mais informações, participações, e quero mandar um abraço muito especial. Mas é depois do intervalo. Permanece conosco aqui na tela do Brasil Urgente.